Oi galerinha, tudo belezinha? Hoje nós iremos fazer uma caixa da memória Gente, não é pra colocar minhas memórias que estão na minha cabeça dentro Não faz muito sentido o que eu falei não, né? Mas não, faz ou não faz? Só que guardar coisas, objetos Papéis Objetos Resumindo objetos Lá dentro E aí eu vou abrir só em janeiro de 2023 Então Objetos que te lembram alguma coisa Isso Que tem um valor sentimental Vamos dizer, né? E E aí a gente Aí eu vou abrir Não vai ser muitos objetos, mas eu vou colocar ao longo do tempo Aí em janeiro Se vocês deixarem muitos likes Eu abro com vocês Gente É, vai ser que tem isso lá no finalzinho de janeiro Porque é assim Julho Era seis meses Né? Não sei Tá Vamos Tirando essa parte Cortando essa parte Vamos voltar Ao vídeo Deixa também o vídeo Não esqueça de deixar o seu Lore like Pra gente abrir em janeiro Se inscreva aqui no canal E ative o sininho Das notificações Clicando no sininho E agora Bora lá pro vídeo, né? Eu vou usar uma caixinha de sapato Aqui E aí Eu vou usar Cola Caneta, gente Não sei se vai precisar da caneta Mas pra fazer Marcações Né? Porque Acho que vai ser bom isso Qual a coisa eu pego um lápis Sei lá, gente Não, esse aqui não faz parte É só depois Ai É Esse aqui pra decorar mesmo Mas eu não acho que não vai ter como decorar Porque Vai ficar muito estampa, né? Porque a gente faz esse papel Olha, gente Eu não sei se esses tipos de papéis São os dois lados assim Ou sei Tesouras Eu não sei se eu mostrei Cola Eu já falei Acho que já, né? Cola Eu já falei E É isso E, gente Essa aqui é o que não funciona Porque hoje ela decidiu não funcionar Nessa aí aqui, gente Ela pegou essa Ok? Essa daqui O problema é que ela não tá abrindo aqui Porque eu abri Que ela gira nessa parte aqui Aí eu trouxe essas duas colas Essa daqui Eu uso mais ela Eu gosto mais dela, gente Porque eu acho que ela cola mais Mas essa daqui é melhor pra colar papéis Essas coisas Se precisar colar os papéis Mas essa aqui Gente, se colar Não sei mais, gente Rasga o negócio Então agora vamos começar Bom, gente A gente já fez uma oportunidade toda Ainda coloca esse lado Que a gente ainda tá fazendo Calma Desagreta 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 Tá Aí a gente tem que reclutar Para poder dar certo E já aqui é pra quando fechar, gente Porque não ia amassar assim Fica meio feio Voltamos com a caixa feita Bom, gente A gente demorou acho mais ou menos uns 40 minutos Mais ou menos E ela ficou assim A gente não fez a parte de baixo, gente Mas tudo bem E aqui nós usamos Aqui, gente O papel acabou Acabou Aí a gente deve aqui Sobrou uns pedacinhos Não uns pedacinhos, gente Tipo assim, tinha isso aqui, vamos dizer, de papel assim Isso daqui, assim Menor Menor que caixa Assim Aí a gente pegou, colou Dá pra se entender melhor Tinha esse tantinho aqui Reto Aí a gente usou, na verdade, esse Aí a gente colocou aqui, usou aqui E emendou Foi emendando Aqui também Nossa, a gente deu certinho aqui, gente Aí a gente dobrou pra cá E ficou assim Na verdade, gente Sobrou, sim, um pouquinho de papel Vou mostrar pra vocês Sobrou esses pedacinhos De papel Isso aqui Aí a gente foi emendando Então, assim, eu vou mostrar pra vocês A gente foi emendando E ficou assim Pra vocês forem fazer Isso, me marquem Que eu vou depois dar uma olhadinha Na caixa que vocês fizeram Agora sim Vamos para o que interessa Vamos começar com as coisas Que eu vou colocar aqui Da minha caixa Lembre que eu tava contando As desagetadices Que Que aconteceu Então Teve uma que eu fui pegar a caixa A caixa caiu ali Com a cola Ainda tava colando aqui na frente Aí caiu assim A caixa Eu pensava que tinha Derramado a cola Na minha chinela Gente Que caiu bem pertinho Da minha chinela Tá, agora vamos colar As coisas Não Colar Que cola Gente Meu cabelo tá Tem até Se vocês verem as coisinhas brancas É cola, gente Porque Olha meu dedo, gente Parece um monte de carinha Assim quando ele tá descascando Gente Descascando? Não sei, gente Não sei Tá, mas vamos colar Vamos colocar as coisas Dentro da caixa Gente Essa daqui Eu vou colar Essa caixa Colar Que colar, gente Que inventimento é esse Vamos colocar Esse Cartinha que eu ganhei De uma amiga minha Aí eu vou colocar Aqui dentro Gente Tá difícil De achar ela Ó Eu vou colocar Ela, gente Pra não tirar o coração Assim que isso Ela tá meio amassadinha Deu amassadinha Mas tudo bem Vamos Ela é uma amiga minha E aí Eu ganhei Eu ganhei a cartinha Eu vou colocar aqui Agora vamos para a próxima Que vai ser Esse daqui Que eu não sei Se tem um vídeo Ou se Não Tem A gente fez ele duas vezes Porque uma Ele tava Deu direitos doutorais Gente Por causa da música Aí a gente fez Aí a gente fez outro vídeo Fazendo isso Aí eu tenho esse O outro Eu não sei se jogou fora Gente Não sei Mas eu vou guardar Esse daqui Gente É bem Especial Vou colocar aqui Do lado da cartinha Olha Gente E o próximo É Uma foto Minha Que ela Pode colocar na parede Gente Aqui deu uma rascadinha Porque tinha uma fita Entende? Aqui também Aqui era São para lembrar Aí eu vou colocar aqui O momento está escrito O momento está escrito O momento está escrito Era fotos que a gente tira na escola Gente A gente tira as coisas As fotos que às vezes Para servir como Para coisas Para pegar na biblioteca Tipo uma cartelinha A gente faz E também para ter Para saber o aluno Gente que Agora a gente É uma foto nova Esse ano Na escola Que aí serve Porque como a gente Tem troca de professores Aí os professores Dá aula para outros Anos Anos Seu sexto ano Tem umas que se dá Seu sexto ano Mas tudo bem Então Acaba sendo um pouquinho Complicado Para eles Decorarem o nome Então Aí eles tem as fotos De tudo É Tudo Entende? Agora vamos colocar Uma máscara Para falar Que estamos livres Da máscara Eu acho Não sei gente Não A gente não está totalmente livre Mas gente Não precisa ir Mas no mercado Para a escola Não hein É para a escola Para o trabalho Dá para muitos trabalhos Né gente Mas estamos livres Gente No começo foi ruim Para me adaptar Aí depois me adaptei Aí foi ruim Para eu desadaptar Mas eu já Não estou mais usando máscara Então Isso aqui Só para lembrar A gente Roma Tia gente Eu achei um pouquinho ruim Mas Tudo bem né Tudo bem Aí eu me acostumei E depois achei estranho A gente Caramba Sem máscara A gente Minha mãe Deixou na escola Aí Ela Eu tinha deixado Minha máscara No carro Aí Ela começou a ser Minha máscara Minha máscara Minha máscara Que não é muito superada O que eu ia fazer Mas aí eu lembrei Que a escola dava Mas mesmo assim Eu peguei lá no carro Isso A máscara Gente Agora Se desajeitar De se bater O livro No Minha perna A ponta do livro Gente Bom Não me julgue Pelo desenho Que está Na capa Do livro É que eu não sou Boa em desenho Eu faço Os bonequinhos Assim Gente Ainda bem Que eu não me desenhei Aqui Gente Só que aí Eu vou colocar Com a capazinha Que ele veio Pra Vixe O que aconteceu Porque foi o primeiro livro Gente Que eu fiz Primeiro livro Que eu fiz Espero que eu faça Outros Só que esse aqui Foi o primeiro livro Foi publicado Gente Eu já comecei A escrever um livro Uma vez Quando eu era Bem fin Eu e minha mãe Gente Escreveu Um Um livro Só que Eu tenho até Alguns desenhos Dele Só que aí A gente acabou parando Mas eu achava Tão bonitinho A bonequinha A tua nariz Ela era bonitinha Achei tão bonitinho Mas A gente Não publicou É Não publicou Porque a gente também Não terminou E aí A história dela Acabou Gente A gente Coisa Mas eu quero fazer Outros Aí eu também tenho Esse De aqui Que é uma amiga minha Que me deu O dela Gente Gente Eu já li Todas as histórias Gente Eu lembro Porque a gente Fiz isso no terceiro ano Então já foi Três anos atrás Inclusive Eu tenho uma saia A saia E a blusa Que ficou meio apertada em mim Mas depois A gente me arrumou Tá Serviu Gente É uma saia azul Que provavelmente Vocês já viram Com a saia E com a blusa Também No vídeo Acho que Da minha Baby Reborn Não sei É Foi Pra noite de autógrafo A roupa se usou Pra noite de autógrafo Não foi Nem tarde Nem manhã Foi noite mesmo Gente Tava até com Minha combinante Do Foi Eu acho que vocês já viram Até a foto Né Talvez algum vídeo Reagindo Acho que foi reagindo Não sei Então É isso E agora vamos E tem até minha Signatura no livro Gente E Agora vamos para Gente Agora vamos para Essa cartinha aqui Que é para Eu do futuro Gente Ela Eu fiz ela Pra eu do futuro Pra eu do futuro Vou ler pra vocês em janeiro É Talvez Gente Eu não sei se eu vou ler pra vocês Mas temos a cartinha Do eu do futuro Eu fiz esse negócio Eu usei É Gente Eu peguei a fita E perdi a fita Achei a fita Aqui olha Eu usei essa Feitinha Para a confeite dos lados E figurinhas Com um caderno meu Da Moranguinho E A última coisa É Esse cachorrinho Gente Porque ele tem duas coisas Que pode lembrar Época do Poppet E a Lilica Gente Por quê? A Lilica Ela morreu Não há Aqui eu contei a história Há recente mesmo A Lilica Recente A gente A gente está em busca De outra cachorrinha Na verdade A gente está em busca De outra cachorrinha Mas Ela morreu No dia 31 De maio É E aí Ela me lembra Um pouquinho Porque gente Ela é meio Não é tão gordinha Não Esse aqui Não é tão gordinho Mas a Lilica Era obesa Tudo bem Eu posso falar Ela não vai ficar triste Não Acho que não Porque gente Ela não deixava Nenhum bichinho comer Ela ia lá Ficava Não deixava Nem o saio Nem comer Nem nada Gente Ela Até quando ela Entrava de casa Ela comia A comida de cenoura Gente Gente Aí aqui Olha Dá uma esticadinha Gente E É pretinha Gente Só ali que eu não soube Tinha aqui na frente Também não era tão Narempuda E eu acho que foi isso Gente Foi Vou colocar esse pedaço De papel Pra lembrar Do dia que a gente fez A caixa Cadê a caneta? Eu quero a caneta Tá aí? Vamos Vamos lá Hoje é dia Cinco 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 Do Do sete De dois mil e vinte e dois Dois mil e vinte e dois Que horas são? E aqui Vou colocar Meio dia E cinquenta e sete A gente ainda nem almoçou Gente A gente começou Acho que gravar isso Umas onze horas E agora A gente também É porque a gente ficou A gente foi quarenta minutos fazendo Aí depois A gente foi fazendo Os acabamentos Que tem que fazer Gente Eu acho que o vídeo Termina por aqui Gente Tá assim E agora vamos Fechar Fechada Agora Talvez Eu coloque umas coisinhas Mas eu ainda não posso ver Nada que tem De dentro Gente Eu vou fazer assim Gente Eu vou Ficar assim Eu vou Ficar assim Desculpa Gente E colocar aqui E aí Eu só vou poder ver O que eu coloquei aqui dentro Em janeiro de dois mil E vinte e três Acho que gente Eu não lembro se é quinto ou quatro Da deitadice Mas o que acontece Aí agora A gente Ó E aí vai estar aparecendo aqui no tel E Espero que vocês sejam me divertido muito Não esquece de deixar o vlog Like Eu tô lembrando ainda Que vocês Têm que Deixar o like Pra mim Em janeiro Em janeiro E é isso Espero que vocês sejam me divertido muito Se inscreve aqui no canal Ative o sininho E as notificações Clica no sininho E não esquece de compartilhar Com seus amigos Pra vocês fazerem Essa caixada E um super beijo Tchau Até o próximo vídeo Fui Tchau